Bom, e deputados e senadores discutiram nesta quarta-feira a interferência do Poder Judiciário nos demais poderes. Acompanhe os detalhes, como foi, com Bruno Pinheiro. O tema do debate na Câmara foi ativismo judicial no Brasil. No centro das discussões, a operação da Polícia Federal contra empresários por suposta defesa de um golpe caso Lula vença as eleições. E presidindo a sessão da Comissão de Segurança Pública, o deputado Daniel Silveira fez duras críticas ao inquérito das fake news, que já tramita no STF sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Eles se basearam para abrir esse inquérito, doutor Paulo e doutora Mariane, no regimento interno da própria corte, nos artigos 43 a 45. Cabe frisar, os juristas já sabem, mas a quem assiste, que para abrir um inquérito, o tribunal, qualquer tribunal que seja, tem que ter um ilícito ocorrido dentro de suas dependências. As dependências dos tribunais, por exemplo, da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores, estão ali preconizadas no artigo 92 da Constituição, ou seja, a sede é na capital. Para o jurista Ives Gandra, o Poder Judiciário deve atuar dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Esse é o sistema de frisos e contrapesos colocados numa Constituição que não deu, em nenhum momento, ao Poder Judiciário o poder de invadir competências de outros poderes. Hoje nós estamos vendo uma interpretação completamente diferente. O procurador Marcelo Rocha Monteiro ressaltou que o país não pode ser governado pela vontade de poucos ministros do STF. Não importa se esses juízes são conservadores, liberais, progressistas, socialistas, esquerdistas, o que importa é, eles não foram eleitos. Eles não podem conduzir os destinos da nação. A operação da Polícia Federal contra os empresários, que foi baseada apenas em uma reportagem, também foi discutida no Senado. Na maioria dos discursos, várias críticas ao Supremo e, sobretudo, ao ministro Alexandre de Moraes. O senador Luiz do Carmo, do PSC, ele cobrou a ida de Moraes ao Congresso para debater a ação da Polícia Federal. Eu acho que o Supremo extrapolou o ministro Alexandre de Moraes, está intervindo os poderes, está realmente sendo um ditador, certo? E nós, como senadores, temos que fazer alguma coisa. Já o senador Jean Paul Prats, ele defendeu as ordens de Moraes como a quebra de sigilo dos empresários, autorizada a pedido do colega Randolph Rodrigues, e que é o coordenador da campanha de Lula. Ele pega isso a partir da matéria e diz, nossa, isto é grave, isto é urgente, e isto, inclusive, é letal, porque ali há ameaças diretas, incitações a acossamento de candidatos ou de pretensos, pessoas politicamente expostas, como eu li aqui. E aí ele manda prender lá os celulares dos caras, em tempo de não serem apagados. Qual é o erro desse inquérito? O senador Eduardo Girão, do Podemos, rebateu o petista e condenou os excessos que vêm sendo cometidos por alguns órgãos do controle com o respaldo do STF. Quando se começa a caçar empreendedores, da forma como está no inquérito, que está há três anos aberto, que no início a PGR, a doutora Raquel Dodd, disse que tinha que ser arquivado, porque era inconstitucional. Chegar ao ponto de bloquear contas bancárias, bloquear, tomar celular, bloquear rede social.